Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de química do Poliádro e a gente vai resolver esses juntos hoje, beleza? Vamos lá. Essa questão fala do Lapachol e esse Lapachol possui uma estrutura na qual a gente encontra uma hidroxila enólica de PKA igual a 6. Gente, a única hidroxila dessa estrutura é essa aqui, né? Então, eu só posso estar falando dessa. Esse PKA, a gente já vai entender o que ele é, tá? Mas tem a ver, sim, com a ionização desse hidrogênio que está ligado ao OH que vai sair na forma de H+. Então, ele fala para a gente que permite que esse composto seja isolado de serragem dos IPs por extração com solução adequada. Então, é a presença dessa hidroxila, ou seja, dessa possibilidade de formação de H+, que faz com que a extração possa ocorrer. Então, deve ter alguma coisa relacionada a esse H+. Então, vamos continuar lendo. Considerem que o PKA é igual a menos log do KA em que KA é a constante ácida da reação de ionização do Lapachol. Gente, KA é constante ácida. Então, ele está falando para você que esse cara é um ácido. O que confirma a gente pensar que esse H vai sair na forma de H+, né? Vamos só relembrar um conceito aqui, né? Quando eu tenho, por exemplo, um ácido hipotético. Perceba-se que quanto maior o numerador, maior vai ser o KA. Vamos mudar para termos químicos. Quanto maior a concentração de íons, maior o KA. Quanto maior a concentração de H+, mais ácido, portanto, maior o KA. Então, a gente já achou a primeira relação aqui, ó. E quanto maior o KA, mais ácido vai ser o composto, ou mais ácido vai ser o hidrogênio que a gente estiver analisando, tá? E o PKA? O PKA, observe que ele é o menos log do KA. Quando a gente aplica essa operação matemática, a gente está aplicando uma operação inversa. Então, quanto maior o KA, mais ácido. Quanto menor o PKA, mais ácido. Porque a gente tem que pensar agora que KA e PKA são operações inversas, tá bom? Então, a gente tem essa relação. Pensando nisso aqui, a gente já confirma que esse composto tem um caráter ácido, tá? Até porque todas as constantes são dadas em termos ácidos. Se fosse para ser base, ia estar a KB, né? Então, a gente tem que pensar o que essa acidez vai ajudar nessa extração. Então, vamos lá. Pergunta, então. Qual solução deve ser usada para extração do lapachol na serragem com maior eficiência? Gente, a gente tem que pensar em interação, tá? Extração sempre está relacionada à interação. Então, a extração vai ser melhor realizada se o solvente que eu estou usando tiver mais interação com o ácido. E quem tem mais interação com um ácido que uma base? Se o ácido reage com uma base formando um sal, é porque eles têm uma interação muito forte que vai dar a possibilidade de se juntar e formar um produto diferente. Então, eu tenho que procurar aqui alguém que tenha caráter básico, ou melhor, alguma solução básica, né? Pode ser uma base ou pode ser um sal com caráter básico. Quando você olha para as alternativas, o único, uma única solução que vai ter caráter básico, de fato, vai ser a solução da letra A, porque o restante, ou a gente está falando de soluções ácidas que não vão interagir diretamente com esse ácido, ou a gente está falando de sais com caráter neutro, né? Então, aqui a gente não pode utilizar nenhum desses solventes, precisa ser um solvente com caráter básico mesmo. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Bons estudos e estão juntos!